Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o quarto ano do Colégio Emaús. Turma, nós vamos iniciar nessa aula um novo assunto, um novo conteúdo. Vamos entender a diferença entre tempo atmosférico e o clima. O que vocês acham que é o tempo atmosférico e o que vocês acham que é o clima? Bom, vamos lá. O tempo atmosférico, gente, é as características momentâneas da atmosfera. Como assim? Se está chovendo, se está quente, se está nublado, se o tempo está fechado, né? Isso é o tempo atmosférico. O tempo atmosférico, ele muda rapidamente, ele muda constantemente. Ele não é duradouro. Já o clima, o clima é duradouro, né? O clima é o conjunto das variações do tempo atmosférico ao longo do tempo. Nessa imagem aqui, nós estamos vendo algumas representações do tempo atmosférico ou também do clima. Por exemplo, aqui na região onde a gente vive, no estado de Minas Gerais, nós temos o clima tropical típico ou tropical continental. Esse tipo de clima, ele é caracterizado por duas estações bem definidas, que é uma chuvosa e outra seca. Só que o tempo, ao longo do dia, ele pode sofrer variação, né? Ao longo do dia, alguém pode fazer calor, muito calor, e de tarde já pode chover, né? Então, este é o tempo atmosférico, é essa variação das características do tempo. Então, nessa primeira imagem aqui da esquerda, tem a representação assim. De manhã estava frio, agora já estou sentindo calor. Ou seja, refere-se ao tempo atmosférico, né? O tempo atmosférico, então, ele pode variar de um dia para outro ou de uma hora para outra. O frio, o calor, o vento e a chuva determinam as condições do tempo atmosférico de um lugar em um certo momento. Nessa imagem aqui da direita, gente, mais acima, está falando o seguinte. Gente, gosto muito do verão, porque faz calor. Eu prefiro o inverno, porque os dias são mais frios. As estações do ano podem influenciar no tempo atmosférico também. E o clima de uma determinada região, ele pode apresentar variação de acordo com as estações do ano. As estações do ano são primavera, verão, outono e inverno. O conjunto das características que o tempo atmosférico de determinado lugar apresenta ao longo dos anos é chamado de clima. É preciso, gente, a análise deste conjunto de tempos atmosféricos, pelo menos por 30 anos, para definir qual é o tipo climático de uma determinada região. Então, como nós vimos, o tempo atmosférico, ele muda rapidamente. Já o clima, ele pode até mudar, mas é uma mudança bem mais demorada. As características do clima dependem principalmente da variação da temperatura e da quantidade de chuva do lugar. Novamente, a definição do que é tempo e do que é clima. Então, o tempo trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento. Como nós já vimos, se está quente, se está chovendo, se está nublado. Já o clima é o comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. Então, tempo e clima não são sinônimos. Tempo e clima não são a mesma coisa, tá bem? Tempo é comportamento momentâneo, é o comportamento atual. E o clima é o comportamento duradouro. A previsão do tempo, ela é feita nas estações meteorológicas, que coletam dados como temperatura, umidade, velocidade 200, entre outros. São nessas estações que é feita essa previsão para saber, gente, se vai chover, se não vai chover. Até mesmo para as pessoas se organizarem, né? E essa previsão, ela é extremamente importante para essa organização da sociedade. Por exemplo, se você já sabe que vai chover, você vai sair de sombrinha, né? Se você sabe que não vai chover, aí já não tem necessidade da sombrinha. Se você sabe que você vai viajar para algum lugar, você vai consultar a previsão do tempo, você vai ver, vai estar fazendo frio, o que você vai fazer? Vai levar agasalho, vai levar roupa de frio. Nessa imagem aqui, pessoal, está representando a previsão do tempo do estado de São Paulo. 15 do 10, 16 do 10, 17 do 10, 18 do 10. É uma previsão mais antiga, tá? É só para vocês entenderem como que é feita essa previsão. Então, observem aqui que nós temos sexta, 15 do 10, 15 graus Celsius e 27 graus Celsius. O que que quer dizer isso? Que nesse dia, na sexta-feira, a temperatura mínima vai atingir 15 graus Celsius e a temperatura máxima vai atingir 27 graus Celsius. A diferença entre essas duas temperaturas é chamada de amplitude térmica. Esses 9 milímetros daqui, quarto ano, quer dizer o seguinte, quer dizer o tanto que choveu ou o tanto que pretende chover nesse dia, o tanto que pode chover nesse dia, tá? Da mesma forma, os demais dias. E a gente pode observar pela representação. Quando aparece a nuvem, assim, mais escura, é indicativo que pode chover. Quando aparece o tempo mais aberto, né? Ou parcialmente coberto, é indicativo que provavelmente o tempo vai estar mais quente, a temperatura vai estar mais elevada. As estações do ano exercem influência no tempo, gente. A variação do tempo, das condições atmosféricas. As estações do ano, elas ocorrem em virtude do movimento que a Terra passa, o movimento de rotação e o movimento de translação. As estações do ano, elas vão se comportar de maneira diferente, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Durante o inverno, as temperaturas caem muito. Aqui no Brasil, durante o inverno, chove menos. As temperaturas caem, né? Fica mais frio e chove menos. O inverno, ele acontece logo depois do outono. No verão, que acontece após a primavera, geralmente as temperaturas são mais elevadas, faz calor, né? Mas, em alguns locais do Brasil, por exemplo, faz calor o ano inteiro. Por exemplo, região da Amazônia. Região ali mais perto da linha do Equador, né? Região equatorial. Porque recebe muita incidência de luz solar. O outono é a fase de transição entre verão e inverno. No outono, as temperaturas já começam a cair. O outono é conhecido como estação da queda das folhas, né? E da diminuição da temperatura. É nessa estação que ocorre a queda das folhas, das árvores, né? Aqui no Brasil, gente, o outono, ele acontece do mês de março até o mês de junho. Já a primavera é a estação que separa o inverno do verão. É a estação das flores. É a estação florida, né? Caracterizada pela presença de flores e de animais mais ativos, né? Geralmente é na primavera que é o período de reprodução dos animais. A primavera ocorre aqui no Brasil do mês de setembro até o mês de dezembro. As mudanças, as variações no tempo atmosférico provocam alterações nos hábitos, nos costumes das pessoas, no desenvolvimento das atividades econômicas e no desenvolvimento agrícola também. Por exemplo, quando chega a estação de chuvas, né? É necessário fazer a colheita do algodão, para que, quando chover, não molhar com imagem do algodão. Então, o algodão, ele tem que ser colhido antes do período de chuvas. No Pantanal, por exemplo, os animais, o gado que é criado, gente, no período de cheias, quando chove, o gado é preciso ser levado para as regiões mais altas, porque as regiões mais baixas ficam inundadas. Então, no verão, a mudança de local de criação do gado, e no inverno, quando a água recua, diminui o volume, o gado retorna para as regiões mais baixas, para as áreas mais planas. Influencia também, pessoal, no fornecimento de energia elétrica, né? Durante o verão, que é o período que mais chove, né? As hidrelétricas, elas estão mais abastecidas, as represas estão mais cheias. Já durante o inverno, o volume de água diminui, porque chove menos. Então, pode haver também a necessidade do racionamento de água, né? Para não comprometer nem o fornecimento de água, nem o fornecimento de energia. Também, as mudanças atmosferas, o tempo atmosférico, alteram hábitos naturais, alteram hábitos das pessoas, né? Por exemplo, durante o verão, férias do verão, dezembro, janeiro, quando as pessoas viajam, para onde que elas mais querem ir? Para as praias, né? Para o litoral, porque está quente, está calor. No inverno, como que as pessoas se vestem? O que elas comem, né? No inverno, as pessoas se agasalham bem, né? Preferem comer alimentos mais quentes, né? Para se aquecer. No verão também, é o período em que chove mais. Então, é no verão também que nós vamos ver as pessoas com as sombrinhas pelas ruas, para se proteger da chuva. O clima, gente, diferente do tempo atmosférico, como nós vimos, ele é uma condição duradoura, né? Ele pode, sim, sofrer alterações, mas muito devagar. As pessoas, elas precisam se adaptar quanto ao tipo climático, quanto às condições de clima dos mais diferentes ambientes do planeta. Por exemplo, os esquimós, que moram nas regiões árticas pessoal, eles precisam construir suas moradias adaptadas a temperaturas extremamente baixas, né? Nas regiões paulares. Eles constroem os iglus, né? Os iglus, gente, são habitações feitas com blocos de gelos, né? E revestidas com peles de animais, para manter as pessoas aquecidas. Também existem construções de casas de palafitas, né? Nas margens de rios. Observem aqui essa imagem da direita embaixo, inferior. Observem essas construções de casas de palafitas. São construções de pessoas mais carentes, tá bem? Mas são construções adaptadas à chuva, a um período chuvoso. Por exemplo, se chover muito e o volume do rio aumentar, as casas de palafitas são construídas para não serem alagadas. Assim como essa casa aqui foi construída no litoral. Observem que tem uma elevação aqui nessa casa para impedir que ela alague se o volume do mar aumentar. Em determinadas épocas do ano também, como nós vimos no verão, por exemplo, é o período que mais chove. Então é o período que a população também precisa enfrentar problemas como alagamentos, como enchentes, né? E como deslizamentos também. O clima, ele exerce influência não só nos hábitos das pessoas, nas moradias, mas também nos elementos naturais, né? Por exemplo, o clima exerce influência no modelado do relevo, exerce influência no desenvolvimento da vegetação. Observem aqui, por exemplo, essa vegetação aqui da caatinga, né? De cactáceas. É uma vegetação adaptada a um clima mais seco, a um clima de ponta-chuva. Já essa vegetação aqui, numa floresta mais densa, né? Uma floresta maior, é característico de um clima mais chuvoso, de uma região onde chove mais. Essas características da vegetação, essa relação do clima, né? Com o desenvolvimento da vegetação, desenvolvimento de florestas, nós vamos ver melhor nas próximas aulas, tá bem? Eu vou encerrar por aqui a nossa aula, para não ficar muito extensa, tá? Tem algumas atividades para vocês fazerem. Se atentem aqui, que na página 132, não precisa fazer o número 4. E na página 136, também não precisa fazer o número 4. Tem essas três perguntinhas complementares, tá? Copiem elas no caderno. Bom destudo para vocês. Até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho ser. E lembrem-se,